O que que vocês tão fazendo aqui? Tá bom, fala galera, eu aqui eu tava dirigindo o Fuscão aqui no Gary's Mod E bora lá, hoje eu vou mostrar todos os personagens do capítulo 6 de Pop Playtime Que eu tenho aqui baixado no Gary's Mod Pra ativar pra eles não me pegar, né? Porque obviamente eu não quero ver o jumpscare macabro deles Então, primeiro, handwagon Tem dois tipos de handwagon, ó E eu vou controlar cada um deles, ó Esse aqui é o andando, ele tá andando, esse aqui é a versão dele andando E tem a versão dele andando na tubulação Olha Olha que da hora Vamos Ó, tem só o Banzo Bunny O Banzo Bunny Do capítulo 2 Do capítulo 2 Aposto que todos vocês já conhecem o Pop Playtime E olha só o Banzo Bunny Essa é a versão dele andando e correndo E ele parado Esse aqui são os mini-hugs, ó Vamos Vamos controlar só um Só um, porque daí já tá bom Olha o jeito que ele anda Olha o jeito que ele anda Olha só Olha só E tem a Mommy Long Legs Do capítulo 2 também Essa é ela andando Parada e correndo Ela deu uma risadinha macabra Mas vamos tirar Esse aqui já tá meio macabra Ó, tem os personagens do Project Playtime, ó Tem o Boxe Blue O Boxe Blue que é o personagem novo do Project Do Project Playtime Caso você não conheça É esse bichão aqui, ó Esse bichão aqui, ó Essa é a versão dele parado Andando e correndo Esse é o Huggy Bug Com a versão um pouquinho mais diferente Olha o jeito que ele anda Olha o jeito que ele anda É igual no Project Playtime, né E ele correndo Mano, isso aqui é A risada macabra, velho Agora vamos pros personagens do capítulo 3 Esse aqui é o Catnap Esse é ele andando Ele parado E ele correndo Ele corre com um gato macabro, velho Esse aqui é o Dog Day Ele só toca metade do corpo, velho Que horroroso Esse aqui é ele Esse aqui é ele andando Normal Parado E correndo Tem o Catnap Esqueleto Mano do céu Tem o Nightmare Huggy Bug Olha só Ele anda igual na tubulação Ele tá andando nos quartos Na tubulação Mano, esse Nightmare Huggy Bug Foi um dos personagens Do que eu mais gostei Tem a Miss Delight Tem a Miss Delight Olha só Pois é, meu Ó, tem os Smiling Quitters Tem o Hoppy Scott Eu não sei falar direito o nome Mano Mano Ele tá com a orelha Ele tá com a orelha furada, meu Olha que bizarro Esse bichinho Tem a Pop que é do Ben E aqui esse Miss também Vamos ver a Pop Agora vamos testar aqui esse Miss Olha que bonitinho Menos o Huggy Bug Menos o Huggy Bug Agora vamos testar cada jumpscare De um deles Vamos ativar E claro Como eu vou colocar Nossa Senhora Vamos ver do capítulo 2 Vamos ver Mano Ele pega o golzinho No jogo, gente Mini Huggy É o Waka 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 Esses personagens Que são os personagens Do Waka Waka É o Momlong Lex Mano É idêntico Ao Pop Playtime Vamos ver O CatSnap Nossa Senhora O do CatSnap Nightmare É o mesmo É o mesmo De um jumpscare E o dog dele Mano Agora o Nightmare Huggy Bug Nossa Essa cena Pra quem não conhece O Nightmare Huggy Bug É uma cena Que se você ver Um comercial Daí ele sai Da televisão Ele sai Da televisão A Miss Delight Oh Miss Delight Você pode ser um pouquinho Mais calminha Voxy Bug Voxy Bug Legal Peraí que tem outro Jump Scare Tem um jump scare Mais da hora Esse Esse é igualzinho Do Project Playtime Vamos deixar ele pegar É o mesmo Jump Scare Quase Momlong Lex Ah Não é muito Então eu tenho outros Aqui Boxe Bull Tem só o Boxe Bull Tem todos os tipos De Boxe Bull Eu gostei Esse aqui O Boxe Bull Hamburguer É um burger Olha só Nossa Senhora Vocês viram Que até saiu Sangue Eu tenho Esse Huggy Bug Esse aqui Que susto Opa O que aconteceu Ah tá O que que eu faço Meu Gente Voltei aqui Consegui Resolver O problema Então agora Eu vou mostrar As outras pessoas Olha Tem o King Kong Godzilla vs Kong Esse filme É da hora Eu tenho Os carros Aqui Os carros Da época Tem um Fuscão Uma Kombi Tem um Uno O que tava Isso aqui É um Fiat Uno Esse carro Esse carro Eu não sei Qual é o nome Porcaria Tecalo Esse carro Aqui também Esse carro Também Nem sei Esse aqui Tá mais Pro Nubito Nossa Meu Nubito É mais barulhento O que é o nome Eu também Não sei Eu só Sem o nome Desses Três Desses Dois Desses Três Carros Aqui Que vocês Podem ver Ó Tem os outros Carros Inclusive Eu tenho Um carro De Lego No Gary's Mod Veio Olha que doido Olha que massa Eita Nois Sabe o que ele Quebra Igual no Binge Igual no Binge Drive Olha tem um Corvette Eu acho Tem esse carro Aqui Que Eu não sei Qual carro É esse Se você souber Comenta Aqui embaixo Que eu vou Ler a resposta De vocês Tem outro carro Que esse carro Que tá mais Que um Corvette Mas ele Mas ele tem Quatro portas Olha Então Não deve ser Tão antigo Assim Quer dizer Tem alguns Carros Que mesmo Sendo antigos Ele já Tem quatro Portas Ele já Tem quatro Portas Uia Não O que é isso Tá com ego O que é isso Que carro é isso Aqui Alguém sabe Comenta aí Esse carro aqui é doido Eita Eita Tinha esse carro aqui Pelo amor de Deus Esse carro É um carro assassino O que que acontece Se a gente atropelar Atropelar o Wood Não Peraí O que será que acontece Se a gente atropelar o Catnap Será que a gente consegue Será que a gente consegue Vamos ver Dá uma ré E acelera E mata Eu não sabia Que o Catnap Era tão fraco Inclusive No final O protótipo Mata o Catnap Dobrei O que eu mais achei Daorão Foi esse Nightmare Hung-Wang Aqui Olha Ele é bizarro Assustador Mas eu achei Ele ao mesmo tempo Muito A Miss Delight Nem faz sentido O tema Esse aqui Tá mais pra Five Nights at Freddy's Pirata Tem o Kane Do Circo Digital O Kane Do Circo Digital Vocês conhecem Do Circo Digital? O Figure Ah Esse aqui é da hora Esse aqui É Ele enxerga Olha a visão dele Em preto e branco Olha só Em preto e branco Tudo é preto e branco Diferente Do Do que a gente Tá acostumado Que hoje em dia Tudo é Colorido E Inclusive Inclusive Os filmes antigamente Eram em preto e branco Não existe a cor Não existe a fim colorido Nossa Nossa Senhora Que cópia pirata Do Rainbow Friends É essa Meu Tem o Blue Tem o Green E o Orange Esse aqui é o Carlin Que eu consegui baixar Jackson O Jackson é o meu personagem favorito Do Circo Digital Kinger Ah O Kinger até que tá bem feito Capone também Esse Jackson Velho Com o olhar de psicopata Você tá doido Eu não sei por que eu quero O Boxe Bu O Boxe Bu Cofre Meu Esse Boxe Bu Acho que ele tá Acho que ele devia ficar um pouquinho Vem que quando a gente vê ele de frente Meio que dá uma bugadinha Assim nele Esse aqui é o meu skin favorita do Boxe Bu De 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 hambúrguer Na verdade é de 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 drive-thru Lanche Pode ser até o O lanche da Pop Playtime Se bem que a cordinha aqui ó Esse negócio aqui ó Ó Tá vendo Aqui em cima Onde tá Nossa É um canudinho Dobrado Pra do Pra 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 Do Refira Tem vários personagens Muito Sério Fizeram uma paródia Do Shrek Do Shrek Susto Meu Isso aqui é a música Do Esqueceram De mim Eu acho Que sim Mas então Galera Esse é o vídeo E PÁ